Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, deixa muito like aqui embaixo, beleza? Porque se esse vídeo aqui, ó, se esse vídeo aqui eu bater 8 mil gostes, galerinha, 8 mil Eu vou tá liberando as skins pra vocês Quem tiver deixando o like, eu vou liberar as skins pra vocês Então, vamos fazer essa troca, galera, vocês deixam o like que eu mando as skins pra vocês, pode ser? Então, vamos fazer esse acordo aqui, galerinha E, meu, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo Deixe seu like, porque, meu, eu sempre tento responder todo mundo aqui no vídeo Eu sempre deixo, sei lá, uns 20 minutos, meia hora Pra ficar respondendo vocês, porque eu acho muito legal essa interação que eu tenho com vocês, beleza? Então, meu, deixem bastante like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho E mandem esse vídeo pra dois amigos seus, porque é muito importante, beleza, galera? Tem isso aí daqui, uma hora temos saludo Fiquem ligados aqui no canal, valeu, falou e tchau! Cadê o Boruto? Cadê? Cadê ele? Boruto! Ai, droga, eu tenho que fazer alguma coisa pra ele acordar Boruto! Ah, tio Sasuke É sério que no terceiro dia do ano Você já tá queimando a minha janela? Ah, Boruto, você tem que entender Você tem que entender que é urgente Mais urgente que o meu sono não é Boa noite Ah, não é? O que que é mais importante que o meu sono? Parar de quebrar a janela Tá, eu tô ouvindo Para de quebrar, vai ficar muito caro isso Então me ouve Tá bom, fala Ah Seu filho O que que tem? Sumiu Qual deles? Saruto Ah Pera Eu realmente não tô sentindo o check dele na vila O que aconteceu com ele? Não, eu não sei Eu não sei Eu ouvi algumas pessoas falando que um cara branco levou ele Pera Um cara branco? É, todo branco Por que que... Não Tio Sasuke O que? Quem que você acha que é o cara todo branco? Branco, todo branco Um cara todo branco Será aquele cara que te ameaçou? Aquela vez? O Momoshiki, tio Sasuke Momoshiki, verdade Mas o que que ele quer com o Saruto? Por que ele levaria o Saruto? Ai, mas também é tudo culpa minha Se eu não tivesse sido tão grosso com o Saruto Tão mal com ele Talvez ele não teria ido pra fora Não teria feito nada do que ele fez Talvez ele estaria aqui com a gente agora Eu fui muito rude com ele, tio Sasuke Ah, calma, 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 Boruto Pelo menos ele aprendeu um pouquinho a lição também Ele também tava errado em muitas coisas que ele fazia Entendeu? Não adianta nada ele aprender a lição E tá lá com o Momoshiki agora Tá, mas isso também serve pra gente não ser tão durão assim também, né? Tá, eu vou fazer o seguinte Calma, deixa eu ver se eu consigo sentir o chakra deles dois Eu já tentei fazer isso Você não conseguiu? Não consegui Meu Deus, tá Se eu fosse o Momoshiki Eu tivesse com o Saruto Onde eu levaria ele? Não sei, em alguma dimensão Ou outro lugar daqui E por que o Momoshiki quer o Saruto? Será que ele quer a marca dele de volta? De volta? Será isso? Ai meu Deus do céu Tá, eu vou ir atrás dele Se você ficar aqui na vila cuidando da vila E eu vou atrás deles, tá bom? Tá Ai meu Deus do céu Eu preciso encontrar o meu filho Onde que esse cara levou o meu filho? Eu não posso deixar nada acontecer com ele Isso é pra mim aprender não Não precisa ser tão duro com ele também Ele é apenas uma criança Tá Onde que esse Momoshiki tá agora? Tô conseguindo sentir já o chakra do Saruto e do Momoshiki também Por que ele estaria aqui? Onde ele tá? Em uma outra dimensão? Alguma coisa do tipo? Por que ele parou aqui com o Saruto? Ai meu Deus do céu Dá uma jaula Você vai me dar agora Me dá agora Eu não vou te dar essa marca Você vai ter que acabar comigo Pra pegar essa marca de mim E você não vai conseguir Eu não quero fazer isso agora com você Senão seu pai vai ficar todo risadinho vindo atrás de mim Você não vai conseguir a marca de mim Eu não vou te dar ela Quem mandou você me dar quando eu era pequeno? Agora Você só é valentão Eu tô atrás dessas grades aqui, né? Cara a cara comigo Você não é tão valentão Ah, eu não só tô vendo tão com você, cara a cara Claro que não Só quando eu tô atrás das grades Por que você não me tira dessas grades aqui? Pra gente ver quem é mais forte Quem mandou você aqui, hein? Quem mandou a colocou? Também, você só pega os outros dormindo Quem você acha que você é? Para com isso, senhor Saru Você vai ser... Eu não quero destruir agora Você nunca vai conseguir o que você quer Ai Seu maldito Meu pai vai acabar com você Eu sinto cheiro o seu O seu... O seu... O seu... O seu energia também Oi, Momoshiki O que você está fazendo aqui? Então quer dizer que agora você vai atrás do meu filho? Ô Caroto, não vai escapar Papai, papai Meu Deus do céu Solta o meu filho, Momoshiki Senão eu vou acabar com você Caralhezinha Ai Ai, meu corpo Ai Ai Eu não consigo já te agra, papai O que você está fazendo com o meu filho? Ah, você está mais forte mesmo O que? Desde quando você tem esses poderes? Desde quando você tem isso? Você realmente ficou mais forte, né, Momoshiki? São coisas novas É bom não deixar isso te acertar, hein? É, pelo jeito Essa... Essa esfera meio que paralisa o lado do corpo É isso mesmo O que você quer com o meu filho? Você não vai conseguir a marca dele de volta É que tirar a marca dele agora Para colocar em mim E finalmente eu ficar mais forte Então esse sempre foi o seu plano? Pegar, colocar a marca nele Para ele ficar forte Depois você pegar a marca de volta? Sim, que nem você Ah Seu maldito Como você ousa brincar com a minha família? Mas Está mesmo forte Você pode ter ficado muito forte, Momoshiki Ai, eu não posso deixar isso Muito forte mesmo Mas agora a gente tem coisas novas na nossa vila Coisas que nem você Nem ninguém do seu tipo já viu na vida Ah Isso Já viu alguma coisa disso? Isso Não Isso daqui é uma arma ninja É uma arma tecnológica Uma coisa que você nunca viu antes Eu tenho certeza Você está desafiando os deuses com isso? É isso? É Com isso você está desafiando os deuses? Quando eu tenho que te falar Que você não é Deus Você não é Deus Você não É um Deus Agora com força total Isso daqui é tudo O chakra do meu filho Agora aceita O chakra dele Cuidado Parece não acertar você, Momoshiki Você pode acabar morrendo Eu tenho que fugir Eu tenho que arrumar um pano Para destruir esse dog Vai embora E deixe meu filho em paz Filho Filho Você está bem? Ai, papai Eu odio Mas ele vai voltar Ele vai vir atrás Vim por causa dessa marca de novo Eu tenho certeza disso Filho Eu preciso te pedir desculpa Eu fui muito duro com você Te deixando de castigo Fazendo aquelas coisas com você Eu prometo Que eu não vou fazer mais com você Tá bom? Mas você tem que prometer também Que você não vai Me tolerar de ser mais Filho Você não pode fazer as coisas Que você fazia antes Tá bom, papai E obrigado por ter me salvado E você usou Uma arma ninja Então você está gostando? Não, não Eu só usei para te salvar, filho Não é porque eu estou gostando, não Agora vamos para a vila Vai Você está gostando das armas ninjas, né? Você está gostando? Vamos para a vila Então quer dizer que essa arma Ela tem Ela consegue até Acabar com o Momoshiki Mas essa daqui deve ser a arma mais forte também, né? Mas eu gostei bastante dela Eu consegui salvar o meu filho com o uso dessa arma Então quer dizer que Aquilo não foi uma coisa boa, né? Ah, então, né? O meu Rasenga Ele é muito poderoso Eu amo fazer o meu Rasenga de fogo Oi! Oi, Tio Sasuke Oi, eu estava passando por aqui Que eu estava comprando uma janela para você Ah, você estava comprando uma janela Eu estava treinando aqui o meu Rasenga, sabe? Meu Rasenga? É, eu estava treinando o meu Rasenga aqui, ó Meu Rasenga Então, pera aí O que é... Essa coisa é metálica aqui que eu achei no teu bolso aí Não, não Não é nada, não Nada, nada O que é isso aí, então, né? Não é nada Ah, então você está gostando finalmente das armas ninjas, é? Não, eu não gosto de arma ninja Eu não gosto de arma ninja Ah, então me diz por que que eu estou vendo ela ligada Não, você não está vendo nada ligado, não É minha televisão que está ligada, ó Uh, aí, ó Diz uma coisa antes Você conseguiu resgatar o Saruto? Consegui Pera Aí sim, eu pedi desculpa para ele Eu acho que eu fui muito rude com ele também, sabe? Como você venceu o Momanchique? Ai, tá bom Foi com essa arma Ah, ainda bem Calma Buruto, o que que é isso? É, é uma arma especial que o doutor fez para mim É muito forte, Buruto É, deixa eu ouvir isso aí, você Calma, Buruto, calma Para, ai Dói muito? Calma, isso machuca É, isso machucou também o Momanchique Isso foi muito bom para salvar ele Ah, e você testa em mim Uma arma que machucou o Momanchique É, você é resistente, né? Você é bastante forte Ah, eu sou bastante forte É Ah, droga Eu tenho até que usar isso aqui para, né? Sabe, né? Ai, tá bom, Diz Sasuke Agora a gente tem que continuar nossos Meio que estudos sobre as armas ninjas Eu ainda não aprovo 100% Porque eu ainda acho que tinha que ser os ninjas como eram antigamente Mas olha só A única coisa que é proibida É usar em exame Mas agora usar assim Tudo bem É, as pessoas vão poder se proteger mais também, né? Uhum Ainda mais as pessoas que não tem chakra suficiente aqui na vila, entendeu? As pessoas que são delibilitadas Que não conseguem andar É, isso é verdade Porque não é não A gente tem que evoluir com as outras vilas, né? Senão a gente vai ficar pra trás Cada vez mais pra trás E a gente tem que dar pra frente Eu ouvi alguma coisa O que é? Não sei, alguma coisa quebrando O que tá acontecendo? Calma Será que eu tô ficando louco? Pera, tem alguma coisa aqui em cima